A paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB News Oficial. É inevitável que nesse vídeo saia as luzes de Natal, mas é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Mas antes eu já quero me justificar, para quem não é da congregação, quem não é da congregação eu já quero me justificar, quem é de outra denominação, que acredita no Papai Noel, gosta desses enfeites de Natal, esse vídeo não é para vocês, não se sintam ofendidos com o que eu vou falar nesse vídeo, tá certo? Quem não é da congregação não tem culpa nenhuma do que eu vou falar. Eu sei que tem seguidores aqui no canal que são de outras denominações e comemoram o Natal. Nós da congregação cristã no Brasil não comemoramos o Natal, mas também não temos direito de criticar quem comemora, tá certo? Então, não se sintam ofendidos com esse vídeo, tá? Bom, vamos lá. Nós que somos da congregação cristã no Brasil não comemoramos o Natal. Eu já fiz um vídeo explicando, né? Porque como nós não temos na Bíblia a data que Jesus nasceu, então não tem uma data específica, o dia certo, né? Então não deixou uma data. Mas tudo bem, quem comemora, né? Quem comemora é de outra denominação. Tudo bem, não estou criticando vocês. Mas vamos lá para quem é da congregação cristã no Brasil, né? Que sabem, né? Que pra nós é uma idolatria, né? Papai Noel, essas coisas, essas luzinhas aí, tá vendo? Isso pra nós é idolatria. É bonito? É bonito, né? Se alguém põe luzinha na casa porque acha bonito, não é porque não coloca no ano todo, né? Eu conheço o irmão que tem a luzinha porque acha bonito, o ano todo fica essas luzes na casa dele. Aí ele não, né? Não é por causa do Natal, é porque ele gosta das luzes. Agora quem gosta e coloca bem no fim de ano é porque quer estar comemorando o Natal também. Nós da congregação não comemoramos o Natal, né? Nós não acreditamos em Papai Noel, essas coisas aí. Então, se nós não acreditamos, nós não devemos também compartilhar, compartilhar essas coisas de Natal. Por mais que acha bonito, mas se você compartilhar, se você estiver falando Feliz Natal, essas coisas, tudo, seria a mesma coisa que você está comemorando. Não é verdade? Seria a mesma coisa que você está comemorando. Então, meus irmãos, nós devemos evitar que isso aconteça. Para não ser... Aí, está vendo? Oh, meu Deus do céu. Peraí, está um barulho aqui, gente. Deixa eu passar aqui. Nós devemos evitar que isso aconteça, irmãos, para... Agora o carro na minha frente travou. Para não dar motivo, né? Aí você coloca no status lá alguma coisa de Natal, daí todo mundo que não é da congregação vai falar Ué, crente não comemora Natal, por que esse aí está colocando status assim? Então, fica tipo escandalizando, né? Porque está colocando essas coisas no status. Também não devemos colocar no status alguma coisa ofendendo quem comemora. Nós não devemos, temos que respeitar o espaço dos outros. Eu estou falando de quem é da congregação, sabe a doutrina, né? Mas fica colocando essas coisas no status. O status aqui dos meus contatos, a maioria está cheio de coisas relacionadas ao Natal, né? E, poxa vida, né? A gente não acredita em luzinha, em Papai Noel, essas coisas aí, né? Troca de presentes, e o povo pega e coloca. Estão colocando, né? Então, gente, eu não sei... Eles acham que não tem nada a ver essas coisas. Mas são uns pequenos detalhes que nós acabamos errando na presença de Deus. Quer saber outra coisa pior? Hoje o shopping está lotado, né? Os shoppings estão lotados hoje. Lotados e uma fila enorme pra levar as crianças pra tirar foto com o Papai Noel. Tá aí outro exemplo. Tá aí outro exemplo. Levar nossos filhos pra tirar foto com o Papai Noel. Aí você fica com aquela recordação na sua casa. Uma foto, né, do seu filho, né, com o Papai Noel. Aí você fala, ah, mas é criança. Mas e daí que é criança? Você que está levando, você que está incentivando. Né, você que está... Ai, que bonitinho, pra tirar foto. Essas coisas. Assim por diante. Ensina para o seu filho o caminho reto que ele deve andar, que ele jamais se desviará dele. Na verdade, se você mesmo está incentivando, está mostrando que você acha que não tem nada a ver essas coisas aí. Né, você está confundindo a crença, né, com o seu filho. Né, peraí, como assim? Nós não acreditamos em Papai Noel, mas nossos filhos estão tirando foto com o Papai Noel. Nós estamos indo bem lá na idolatria, porque nós consideramos idolatria. Porque pra nós é uma idolatria, né? Essas magias do Natal, isso é idolatria. Idolatria, vocês podem procurar pelo próprio celular de vocês, né? Procure a fundo o significado de Papai Noel. Né, como que surgiu isso aí? Como que é? Vocês podem colocar. Né, isso é uma coisa de magia. Nós não acreditamos em magia, irmãos. Né, agora você levar filhos, netos, pra tirar foto lá com o Papai Noel. Você tirar foto bem em frente uma árvore de Natal. Você ter uma árvore de Natal em casa. Não, isso é demais. Isso é demais. Eu tenho certeza que com vocês está acontecendo a mesma coisa. O status do pessoal, né, o pessoal da igreja, está cheio de coisa de Natal. Que bonito, né? Nem parece que foi isso que aprendeu, né? Que nós não comemoramos o Natal. Irmãos, pra finalizar esse vídeo e não ficar um vídeo chato, hoje o vídeo vai ser mais curto. Cada um é dono do seu nariz, cada um cuida da sua vida. Mas quem avisa, amigo é. Você sabe que Natal, pra nós, é idolatria. Se você pega, tem luzinha de Natal, ou você fala, Feliz Natal. Nesse dia foi o cúmulo, né? Uma irmã foi lá no posto e ela viu uma amiga lá. Aí, na hora de se despedir, ela falou, Feliz Natal pra você, viu? Se não comemora, por que deseja Feliz Natal pros outros? Não é verdade? Então, muita gente vai falar pra gente, Feliz Natal. Fala, Deus abençoe. Deus te abençoe, né? Diga isso pra pessoa. Não vai também pegar e falar, não comemora o Natal. Você vai chatear a pessoa. Não tem necessidade disso também, meus irmãos. Chatear alguém porque não comemoramos o Natal. Infelizmente, meus irmãos, é isso que tá acontecendo. É uma das maiores falhas que acontece no meio de muitos irmãos. É no final do ano. É isso que acontece. Eles vão tirar a foto com o Papai Noel. É o cúmulo, né? Colocar a criança lá no colo do Papai Noel pra tirar uma foto. Você ir bem no meio da idolatria. Sabe o que nós deveríamos fazer nesse fim de ano aí? Até evitar ir para o shopping. Evitar porque onde você tirar foto, lá vai sair, né? Vai sair idolatria. Como se tivesse ido lá justamente por causa disso. Como eu disse, é bonito, né? Aquelas luzes, aqueles enfeites de Natal. Mas não é pra nós, meus irmãos. Não é pra nós. Tá bom? Então, se você errava inconsciente, né? Você não sabia que não podia nem isso. Hoje você tá sabendo. Se você errar, você erra sabendo. Não é verdade? Todavia, eu não mando na vida de ninguém. Apenas estou aconselhando observações que eu estou vendo no meu próprio celular, né? No próprio status que eu estou recebendo. O pessoal coloca no status, né? Então, a gente acaba vendo, né? E quem sou eu pra aprovar ou desaprovar alguma coisa de alguém. Mas que tá errado, tá. Que tá errado, tá. Então, errando é feio. Não comemoramos a idolatria. Pronto e acabou. Né? Se acharem ruim comigo, pode achar. Pode ser que no comentário desses vídeos aqui, venha um monte de coisa aí acabando comigo. Falando umas boas aí pra mim no comentário desse vídeo. Eu não tô nem esquentando a cabeça. Porque eu não comemoro o Natal, né? E também, como eu falei, eu respeito quem comemora. Mas nós que somos crentes da congregação, que temos a mesma crença, seguimos a mesma doutrina, não podemos misturar as coisas. Né? Tô até errando pra falar aqui. Porque a gente fica até nervoso, né? Porque a gente vê umas coisas aí que, pelo amor de Deus, né? Gente. Gente, me perdoa se eu falei demais. Mas que eu falei a verdade, eu falei. Pelo que eu falei, eu não peço perdão. Né? Mas que eu falei a verdade, eu falei a verdade. Tá bom? Aguardo o comentário de vocês. O que vocês acham disso? Né? Se você acha que não tem nada a ver, você é da congregação e acha que não tem nada a ver essas coisas, comente aí. Vamos ver qual vai ser o seu argumento. Tá bom? E se você se guardou todo esse tempo aí também, né? Pra essas coisas de Natal, comente aí para ajudar outras pessoas, incentivar outras pessoas, se você pensa igual eu. A paz e Deus com todos e nos veremos no próximo vídeo. Olha como a lua tá bonita hoje, ó. E aí, a lua? E aí, a lua?